Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Galaxy S23 versus o Edge 50 Fusion e olha, a gente tem bastante diferença entre esses dois, mas vamos lá, vamos começar pelo design deles e eles são celulares bem bonitos, o nosso Edge 50 Fusion, ele tem uma traseira de couro mas é um couro confortável, como se fosse um veludo, você passando a mão ele é super confortável nós temos aqui um conjunto com duas câmeras traseiras, nessa cor pink ele está super bonito e nas laterais a gente tem a mesma cor da traseira, só que é claro, o material é um pouco mais reforçado aqui nas traseiras o nosso Galaxy S23, ele tem uma traseira toda fosca, mas é fosco de vidro, tá? e as laterais dele é espelhado também da mesma cor da traseira, então são dois celulares bem bonitos, né? dando uma volta aqui por eles, nós vemos aqui o botão power nos dois, o botão de volume aqui no Motorola nós já temos aqui um microfone, tá vendo esse pontinho aqui? e a Motorola, ela pensou na hora que você estiver jogando online e provavelmente você vai segurar o seu celular assim, tapando os alto-falantes que nós temos em cima e embaixo então ela colocou o microfone aqui na parte de cima foi bem pensado, confesso pra vocês, eu gostei só que no nosso S23 a gente não tem, tá? na parte de cima nós temos aqui os microfones nos dois, né? um microfone aqui, outro aqui nós temos também saídas de som na parte da frente das telas em cima da câmera de selfie nós temos uma saída de som nos dois desse lado de cá não tem nada nos dois na parte de baixo nós temos entrada pra carregar, USB-C nos dois mais microfones, saídas de som e a gavetinha pros chips como vocês viram, os dois tem duas saídas de som na parte da frente da tela e na parte de baixo do celular então significa que a gente tem o áudio estéreo que tanto pra gente ouvir uma música ou assistir um filme a gente vai ter a melhor qualidade sonora possível e é claro, são dois celulares totalmente resistentes à água vindo com o IP68 a máxima proteção, os dois ah, e falando sobre funções, basicamente você compra qualquer um desses dois e já leva um PC pra sua casa no nosso S23 a gente tem aquele modo 10 que é super chique, você conecta o seu celular em uma televisão ou em um monitor e você tem um PC é simplesmente isso e é muito fácil, você só conecta ele através do aplicativo do modo 10 no nosso S23 e na nossa TV muito fácil mesmo, e assim como eu fiz aqui na TV da nossa sala você conecta e controla tudo através da sua TV ó, a gente tem aqui as datas, as horas, o Wi-Fi tudo igualzinho a um PC e você pode conectar um teclado, um mouse ou até mesmo um controle e poder jogar através do processador do S23 porque ele vai rodar todos os jogos com tudo no máximo aí você tem um PC aí nas suas mãos se você quiser usar para trabalho também é uma excelente opção e você pode usar a tela do seu celular como mouse caso você não tenha o mouse ali naquele momento e quiser fazer uma apresentação, tem uma TV você simplesmente usa o seu celular como mouse isso é muito legal e sim, você também pode navegar pelo seu celular enquanto ele está transmitindo o modo 10 que você pode mexer nele e responder uma mensagem mesma coisa no nosso Motorola nós temos o Moto Connect que é a mesma coisa do modo Desk só que da Motorola, né? que a gente também pode utilizar o processador dele e fazer ele ser um PC também então essas funções, elas são muito legais e a gente tem aqui nos dois virando aqui para as telas nós temos a impressão de digital na tela dos dois e a gente consegue ver a grande diferença do tamanho das nossas telas, né? o nosso Motorola, além dele ter as bordas curvas as bordas infinitas nós temos uma tela bem maior de 6.7 polegadas o nosso S23 tem uma tela de 6.1 polegadas o S23 é do mesmo tamanho dos iPhones é um celular um pouco menorzinho mais compacto mas essa é a diferença de estética porque a tecnologia ela é a mesma nos dois na verdade ela é bem parecida a tela do nosso Motorola ela é P-OLED a tela do nosso Samsung é AMOLED P-OLED e AMOLED é mais ou menos a mesma coisa eu sei que não parece, mas elas são dentro dessas telas a gente tem exatamente a mesma coisa dentro delas a gente tem várias luzinhas dentro da tela inteira é cheio de luzinhas e essas luzinhas elas são conhecidas como pixels e elas funcionam individualmente então quando uma luzinha acende aqui no canto da minha tela a outra luzinha no outro canto pode ficar apagada ao mesmo tempo e as que estão apagadas são justamente as partes da nossa tela na cor preta então se você estiver assistindo um filme ou jogando e tiver um lado um canto da sua tela na cor preta ali não vai estar consumindo energia então você tem maior durabilidade de bateria só por ter essas telas e a melhor qualidade de imagem possível inclusive a tela que nós temos no S24 Ultra que é o top de linha da Samsung que nós temos no Xiaomi 14 Pro no iPhone 15 ela funciona do mesmo jeito que essas telas aqui então isso já é um ponto bem importante quando o assunto é velocidade eu sei que a gente está acostumado que se o celular da Motorola custar mais de R$2.500 ele tem uma tela de 144 Hz é o que acontece normalmente mas o nosso Motorola ele não veio com tela de 144 Hz ele veio com 120 Hz de taxa de atualização assim como o nosso Galaxy S23 então a velocidade das telas é a mesma as duas de 120 Hz bom pra gente continuar esse vídeo a gente tem que saber os preços pra aí sim a gente ir dando uma analisada o Edge 50 Fusion está em fase de lançamento e ele veio custando já no seu lançamento R$2.650 uma faixa de preço incrível é um celular acessível um preço de intermediário legal que dá super pra gente comprar agora o nosso Galaxy S23 ele era um celular há uns dois meses atrás nem se falava de S23 S23 e custo-benefício não andavam junto porque ele era um celular de R$4.500 então ele era bem mais caro já considerado um top de linha pela sua faixa de preço faz um mês e meio mais ou menos que o nosso S23 se tornou um dos mais altos custo-benefício chegando a custar hoje R$2.850 a R$2.900 no mercado livre então o seu preço caiu gigantescamente e eu vou deixar o link aí na descrição dos dois com o menor preço caso você queira economizar com garantia e segurança que é o mais importante e os links é do mesmo lugar que eu comprei os meus e eu não sei por quanto tempo que o S23 vai continuar com essa faixa de preço então o ideal é você não perder muito tempo mesmo a tela ela é importante mas existem coisas até um pouco mais importantes como o processador mesmo que você não vá usar eles para jogos que o seu intuito é redes sociais ou que o seu intuito é para trabalho a gente precisa saber qual é o mais potente né e eu vou abrir com vocês aqui um jogo para a gente dar uma testadinha eu abri aqui o Call of Duty primeiro aqui no nosso Edge 50 Fusion para a gente jogar e assim o processador que a gente tem aqui ele é potente mas ele é um processador de intermediário aqui parece que a gente está jogando com tudo no máximo mas na verdade não porque aqui nem aparece a opção muito alta em qualidade gráfica nem uma opção ultra em taxa de quadros então a potência de processador dele é suficiente para rodar todos os jogos sim mas custando 2.600 reais claro que não é o mais alto custo benefício o processador que a gente tem aqui é da Qualcomm o Snapdragon 6 geração 1 é um processador potente sim é um processador potente mas ele está batendo mais ou menos 580 mil pontos no AnTuTu que é a mesma pontuação que nós batemos no Poco X6 que é um celular que hoje é vendido por 1.650 1.700 reais então mesmo ele rodando todos os jogos mesmo ele tendo essa tela com bordas infinitas óbvio que ele não é um custo benefício em jogos diferente do Galaxy S23 que em relação a custo benefício ele é um dos maiores porque olha só aqui a gente joga além de jogar com tudo no máximo a gente tem tudo no máximo a gente ainda tem a opção ultra em taxa de quadros então aqui a gente realmente zerou o jogo quando se fala em potência e tudo mais o processador que a gente tem aqui também é da Qualcomm o Snapdragon 8 geração 2 então ele é muito superior ao 6 geração 1 obviamente né e esse processador ele é suficiente pra você rodar tudo qualquer tipo de coisa não só o Call of Duty mas qualquer outro jogo com tudo no máximo como vocês estão vendo eu sou terrível jogando péssima demais mas aqui o assunto é potência de processador não o quanto eu sou ruim jogando enfim gente não tem nem graça darei pra testar o processador que eu só fico morrendo mas enfim pra você entender melhor vocês viram né eu falei que aqui nós batemos no AnTuTu 580 mil pontos diferente do nosso S23 que é mais do triplo da potência batendo cerca de 1 milhão e 300 mil pontos no AnTuTu a mesma pontuação do iPhone 15 que custa hoje 6 mil reais então o custo-benefício do S23 ele é gigantesco basicamente você zera todos os jogos porque você joga com tudo no máximo qualquer coisa e se você quer comprar um celular pra utilizar o modo Desk pra usar pra trabalho e tudo mais saiba que você tem um dos PC mais potentes aqui nas suas mãos e é aquilo que eu falei pra você não sei por quanto tempo ele vai continuar com esse preço então eu vou deixar o link aí na descrição pra você economizar bom como vocês sabem as câmeras elas são um ponto muito importante dos nossos celulares e bora lá ver lado a lado das fotos a câmera padrão ela é de 50 megapixels nos dois claro que elas não estão a mesma coisa porque nós temos sensores diferentes e claramente o S23 te entrega uma qualidade nitidamente melhor do que o Edge 50 Fusion nós temos lente grande-angular nos dois a câmera de selfie com 13 megapixels no Motorola e de 12 megapixels no Samsung e aí o que vocês acharam quero que vocês comentem tá e já vai deixando seu like e se inscrevendo no nosso canal também pra você não perder mais nenhum vídeo ah e se você quiser receber uma notificação minha no seu celular é quando tiver um desconto quando tiver um cupom de desconto de tecnologia de celulares e muito mais é só você entrar no Tuque Tips oferta vou deixar o link na descrição só que corre tá porque tem poucas vagas bom em relação a bateria o nosso Motorola tem 5000 mAh ele é um celular bem mais grandão do que o nosso S23 S23 tem 3900 mAh que eu já testei e realmente a bateria dos dois vão durar praticamente a mesma coisa porque a bateria do S23 ela é bem otimizada então por mais que a miliamperagem seja menor ela vai durar a mesma coisa que a bateria do nosso do nosso Motorola e é claro os dois tem a tecnologia do NFC pra gente poder fazer os nossos pagamentos por aproximação dispensando totalmente uma carteira física e utilizando uma carteira totalmente virtual isso é muito mais prático muito mais seguro também você fazer esses pagamentos por aproximação como vocês viram o vídeo inteiro a tela ela é a mesma nos dois a tecnologia e a velocidade o que muda é a estética e a única coisa que faz o nosso Motorola se destacar um pouco mais mas quando o assunto é processador é câmeras o nosso S23 ele se destaca muito mais sendo o maior custo-benefício e pasmem porque ele não só é o maior custo-benefício comparando com o Motorola mas tem vários vídeos dele aqui no canal e todos que eu comparo ele se destaca muito, muito mais vou deixar os links aí na descrição deixa o like se inscreve no nosso canal e eu quero que vocês comentem o que vocês estão achando e até a próxima e até a próxima